O gosto dessa maconha parece com o beijo que você me deu Depois do terceiro trago mentir, ficou leve, o corpo adormeceu O olho tá avermelhado, lembrei do sorriso de quem já morreu Sociedade não entende, julga a erva que do chão nasceu É só pela paz que escrevo meus rap, foda-se quem não gosta de mim Na onda da bala e do beck, fiquei mais ligeiro, cheguei no sapatinho Oração feita a paz, Jesus Cristo me livra do mal que o diabo perdeu Por toda ganância do mundo, só quero felicidade para os meus Aprendi a reciprocidade que nunca existiu nesse mundo cruel Enquanto for vivo nessa porra, serei consciente, fechadão com o céu O diabo é advogado, Jesus vai ser sempre o juiz Como dizia, chorão nas suas letras, sempre seremos eterno aprendiz Sempre seremos eterno aprendiz Sempre seremos eterno aprendiz Que Deus abençoe nossa trajetória Guiando nossos passos pra conquistar a vitória Que Deus abençoe nossa trajetória Guiando nossos passos pra conquistar a vitória A única certeza da vida é a morte, por isso não conto com a sorte Essa vida parece uma roda gigante Pra quem quer meu mal, desejo boa sorte Peço por favor, subconsciente, que as vezes abala a mente Substance, toques que venenosa que escorrem Dos olhos da gente Por mais um dia correndo atrás do troféu Sempre confiante E pra cada tombo que me derrubou na vida Me faça seguir adiante Que Deus abençoe nossa trajetória Guiando nossos passos pra conquistar a vitória Que Deus abençoe nossa trajetória Guiando nossos passos pra conquistar a vitória Pra conquistar a vitória Guiando nossos passos pra conquistar a vitória DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas De quem já morreu Sociedade